E, obviamente, como é que isso começou? Há uns dias atrás, conversei com a nossa colega, a Vera de Boni, e ela me contou realmente passagens interessantíssimas daquilo que foi a construção lá nos primórdios que vocês começaram, que você, enfim, deste esses passos todos até chegar no que hoje é a justiça restaurativa. Então, está contigo a palavra. Obrigado, Conrado. Obrigado, Leandro. Saudação a todos. Muito honrado pelo convite, pela oportunidade, pela lembrança da Vera de Boni, que é uma grande contadora de histórias. E essa evocação aqui é a oportunidade também de a gente costurar um pouco as amarrações desse processo, que é o processo de construção. E, nesse sentido, ele tem uma historicidade. Uma historicidade ainda em fermentação. E é, digamos, um privilégio ter feito parte da chegada desse movimento que se derrama sobre o mundo, vamos dizer assim, de uma maneira torrencial. E estávamos aqui lutando com os dilemas da justiça criminal juvenil. Aliás, um dos dilemas era poder dizer se essa justiça era ou não criminal, direito penal ou não. e as grandes contradições internas desse sistema, no qual eu me especializei, onde fui por 11 anos aqui em Porto Alegre, juiz da execução sócio-educativa, que corresponde o quê? Na área penal de maiores, a execução criminal. Execução criminal juvenil. E, dentro de todas essas contradições, então, cujo balizamento extremo está entre o educar e o punir, as grandes interrogações. Mas é possível educar sem punir? É possível que se faça um modo de adequação de comportamento sem o uso violento da coerção, na coerção impositiva? Isso, claro, que são reflexões que vão surgindo no âmago de um contexto que era absolutamente caótico. O Brasil viveu um processo de reconfiguração do seu sistema de justiça de infância e juventude, de justiça penal juvenil, ao final dos anos 80, com a Constituinte, 90, com o Estatuto da Criança, com alguns conceitos, digamos, de uma maneira mais estruturante, técnico-jurídica, sendo introduzidos no campo dessa jurisdição, mas ainda entremeado de muito discurso baseado num ideal pedagógico, mas sem consistência, sem lastro técnico, para conter aquilo que são as ferramentas, os excessos das ferramentas coercitivas clássicas, que são as algemas e grades. Então, imagine, você operando um sistema que prende, que priva da liberdade, que coloca atrás das grades e não definindo os limites, você tem o caos. E era esse o caos dos anos 90, as rebeliões contínuas. E, por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo promessas civilizatórias de uma grande humanização, de uma justiça amigável. Então, dentro dessas contradições, a busca de neutralizar essas dicotomias surgiu, na perspectiva de uma busca que eu diria até mesmo filosófica, pessoal, existencial, um processo de descoberta intuitiva também, o encontro com esses conceitos, os conceitos que faziam muito sentido, porque diziam, basicamente, que a gente estava trabalhando com o foco errado. O foco na lei era um foco que nos dissociava da realidade, da vida das pessoas, e não só nos dissociava, quanto nos remetia, e, na verdade, nos remete, a todo um arcabouço, e a gente usa essa expressão, um arcabouço jurídico, com seus grandes edifícios, seus templos, seus tribunais, seus duplo graus, seus triplos graus, seus quartos graus, e a gente vai, ao longo de oito, dez anos, discutindo testes jurídicas, e as pessoas não têm oportunidade de expressão. Quem fala aí? Os juízes, os promotores, os advogados, ou seja, são terceiros, são falas delegadas, são tempos diferidos, e são tempos de retrospectiva, são tempos que nos fixam ao passado, nos condenam àquilo que fomos, e não nos libertam com relação à possibilidade de sermos outras coisas, do ponto de vista das pessoas envolvidas. Então, essas sutilezas, elas vêm ressignificar totalmente a visão daquilo que se pode fazer a partir de algumas questões muito fundamentais, tentando daí trazer para o conceito. O professor Howard Zer, que é o grande formulador teórico, diz, ele faz três perguntas, olha, tradicionalmente o sistema pergunta qual lei foi infringida, qual foi o culpado, qual é a pena aplicável. Vai perguntar de tipicidade, antiruridicidade, culpabilidade e dosimetria. A justiça restaurativa vai perguntar quem foi prejudicado, que necessidades essa pessoa tem, ou essas pessoas têm, porque ela sai daquela polaridade, do binário culpado e inocente, acusado, vítima, e compreende a complexidade do fenômeno da ruptura representada por um crime como algo complexo que pode envolver múltiplos afetados, tanto quanto atrás daquela mão que pratica objetivamente o ato, múltiplos corresponsáveis, que jamais o direito penal clássico vai dar conta de vincular, de criar a clareza do liame causal ou do liame subjetivo que vincule essa conduta. Mas, quando nós levantamos esses parâmetros da dogmática clássica e olhamos os fatos da vida dentro dessa visão, quem foi prejudicado, que necessidades as pessoas têm e quem deve reparar isso muda tudo, porque você sai do terreno das abstrações jurídicas que acabam se tornando, o curso do processo nos remete para a dimensão dessas elucubrações técnico-jurídicas e dissocia das pessoas que estão ali sofrendo. Então, o que as pessoas precisam? A gente vai fazer outras perguntas e, principalmente, vai dar a palavra para essas pessoas dizerem o que elas precisam. Por que a vítima vem para o palco? E aí nós vamos ter que ressignificar um sistema que foi construído em cima do acusado, do réu. Por quê? E devidamente, porque ele representa o anteparo, o limite do excesso estatal nos seus métodos violentos de retribuição punitiva. Na medida em que se constrói um sistema todo para punir violentamente, também se constrói um sistema de anteparos defensivos, que levam a toda essa caminhada interminável do processo criminal. Mas se a gente levanta isso e permite que as pessoas, sem a ameaça da punição, possam se responsabilizar, dizem, olha, eu aceito que eu errei. Aí você cria uma oportunidade de reflexão, de encontro, de conexão, de empatia e, às vezes, descobrir que aquele monstro que te atacou, na verdade, não era tão monstruoso assim. Você salva a vítima de uma perseguição fantasmática, de uma reverberação traumática daquela experiência. As vítimas normalmente ficam temerosas de que possa ocorrer de novo, por que elas foram escolhidas, por que aconteceu com elas. Então, muito da oportunidade de elas terem essa clareza no contato direto com quem ofendeu é a dissipação do resíduo fantasmático da memória do crime, que é traumático. E, com relação ao ofensor, a oportunidade de se autorresponsabilizar. Claro que, dentro do sistema tradicional, isso é confuso, porque, se você confessa, vai chegar lá na sétima câmara criminal, recurta, você diz, não, mas ele confessou. Tá bom, nós vamos tirar um mês da pena. uma atenuantezinha. Qual é a relevância? Ah, mas para ele participar de uma justiça restaurativa, ele tem que admitir a responsabilidade. Aí o defensor vai dizer, não, mas não assume, não vai participar desse troço. Depois o juiz, mesmo que você não confesse no processo, vai presumir que você é culpado. Então, aquele modelo mental que pensa a dialética contenciosa, persecutória do processo penal, ele dificilmente consegue aceitar que você pode ter soluções curativas, digamos assim, que podem recompor o tecido social rompido, esgarçado por trás de um delito, de uma maneira que abra mão dessas intervenções formais. Então, dentro desse quadro, o conceito, o conceito é basicamente uma mudança de equação. Onde você tem culpa, você vai trabalhar numa ótica de responsabilidade, de autorresponsabilização. Não é algo que vem de cima para baixo, de fora para dentro, é algo que vem de si. Ao invés da persecução criminal, é paradoxal, mas você vai promover encontros. Encontro, vítima, ofensor, encontro, vítima, ofensor, comunidades. Ao invés de usar como método a imposição hierárquica, vertical, você vai para uma horizontalidade dialógica, o método é o diálogo. E, ao invés, consequentemente, de usar a coerção do sistema tradicional, você vai usar o coesionamento, a adesão espontânea ao valor, que a norma jurídica, em regra, está lá para assegurar valores. mas esse valor, ele está dado por quem? Quem melhor do que as próprias pessoas que possam dar vida ao valor da norma? Então, é dentro desse parâmetro conceitual que se ressignifica um sistema. Vocês viram que... ... E aí